Por todos esses anos Em todos os meus passos Nunca vi o Senhor falhar Nunca vi se ausentar E como duvidar De alguém que nunca errou Como não confia De alguém que me errou Me amou E eu Te amarei Para sempre Não me esquecerei Tu que fez por mim E como duvidar De alguém que nunca errou Como não confia De alguém que nunca errou E como duvidar De alguém que nunca errou E como duvidar De alguém que nunca errou Como não confia E eu Te amarei Para sempre Para sempre E não me esquecerei Tu que fez por mim Eu Te amarei E eu Te amarei E como onde está Oeste Do oeste O Senhor O Senhor Nos distancia Dos nossos erros E com paz E com paz E com paz E com padece Dos Seus filhos Assim Eu Sino Conosco Todos os dias Vamos cantar E como longe está o leste E como longe está O leste Do oeste O Senhor Diz Então Confia Dos nossos erros E com paz E com padece E com padece Dos Seus filhos Assim Eu Sino Conosco Conosco todos os dias E eu te amarei Para sempre E não me esquecerei E eu te amarei E eu te amarei Para sempre E não me esquecerei E a ver Para sempre Eu te amarei E eu te amarei Eu te amarei E eu te amarei E eu te amarei conhecer